Como contactar o suporte da Microsoft via chat Microsoft Twins Tutorial Rápido e fácil 2024 Pra você entender bem esse vídeo assista até o final Não perca nenhum detalhe, direto ao ponto, sem enrolação, sem blá 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 Vamos pro vídeo Você vai entrar pelo navegador de preferência e eu estou aqui no Google Chrome Então eu estou logado, é necessário estar logado Você vai digitar na barra de pesquisa, bem assim Como postar na comunidade da Microsoft Dá um clique aqui em cima e logo após isso você vai clicar no primeiro resultado Não se preocupem que eu vou deixar esse link pra facilitar pra vocês aí Então clica aqui nesse como postar em uma comunidade e canal no Microsoft Twins Gratuito Dá um clique aqui em cima e aqui você vai descer até o fale conosco Aqui tem o primeiro link aqui, entre em contato com o suporte Então é aqui que você deve clicar, dá um clique em cima E aqui abre essa caixa de texto Captcha Então você vai ter que preencher tudo isso aqui Eu vou preencher aqui agora Após o preenchimento do código Captcha, você clica em enviar Iniciou-se aqui uma conversa e aqui eles já enviaram Obrigado por entrar em contato com o suporte da Microsoft E é aqui onde começa toda a conversa Então você vai colocar aqui, vai digitar o que está acontecendo com a sua conta Por que você não consegue recuperar a sua conta, por exemplo Não consigo redefinir minha senha da Microsoft E aqui você explica qual o motivo Se foi porque você não tem mais acesso a um e-mail ou número alternativo Ou porque você não tem mais um número para pegar o código Ou porque formatou o aparelho Você vai explicar da sua forma aí E para finalizar é só você clicar nessa setinha azul aqui E aguardar um técnico entrar em contato com você E se você curtiu o conteúdo e quer contribuir para o crescimento do canal Clique no botão valeu Faça a sua contribuição E nesse mesmo botão valeu Onde mostra a imagem Você deixa a sua mensagem com a sua dúvida Sua ajuda é fundamental para que possamos continuar criando vídeos de qualidade E é dessa forma que você consegue falar com o suporte da Microsoft Aqui eu sempre trago conteúdos semelhantes a este Se você gostou do vídeo, deixe like e inscreva-se no canal Ative também o sininho e dê notificações para estar recebendo sempre os novos vídeos E até o próximo vídeo Fui! Valeu!